Tô desde o meio-dia tentando montar esse cenário, montar esse microfone, montar tudo, deu tudo errado de novo! Mas dessa vez vai sair esse vídeo, vai, 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 agora é a hora! Quem julgou meu look porque eu estou de shorts? Não, ela veio, olhou pra mim e falou, você vai trocar de calça de novo? Eu olhei pra ela e falei, mas você nem tá de calça, tá julgando minha calça. Cara, você é rancorosa comigo? É você que começa! Então galera, no último vídeo a gente começou fazendo uma surpresa de abrir os pacotes, sendo um unboxing. E eu também acho que nunca mais isso vai acontecer de novo, foi um vídeo inédito na história desse canal. Porque agora a gente já abriu tudo, já usou tudo, chegou e já abrigou. Qual que seria a palavra pra descrever o macacos abrindo banana? É, não. A gente abriu desesperadamente, assim, tipo, me dá, meu! Então hoje a gente vai fazer de um jeito diferente, que vai ser... Mostrar as roupas pra vocês e falar o tamanho e como a gente gostou. Eu acho genial. Se você também acha genial, dá joinha aqui embaixo nesse vídeo, se inscreve nesse canal se você acabou de chegar. Compartilha com quem gosta de comprinhas da Shein. Lembrando que os links e identificação pra vocês encontrarem essas peças lá na Shein estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E no final do vídeo a gente vai disponibilizar um cupom de desconto pra vocês comprarem também. Preparadas, preparados, todos! Solta a vinheta! DJ! Toca o som! Tô ficando louca! Você sabe o resto da música? Eu ia falar mesmo, ó, de novo. Tô ficando louca! Você também! Vem, 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 vem! Eu vou começar mostrando as calças que a gente comprou porque eu separei aqui por ordem de estilo de peça. Essa calça aqui, ela já tá usada. Tá cantando. Ela aguentando o jeito, ó, ela aguenta, viu, gente? Aguenta o batidão que eu fui numa pedalada esse sinal de semana, rolei na terra e ela continua muito bem. Ela é uma leg muito boa daquela marca que tem na Shein, que é a Glow Mode. Ela não é transparente, bem confortável. Eu gostei bastante do tecido e o legal é que ela não tem costura aqui embaixo. É muito louco essa tecnologia, né? Ó, aqui em cima também ela não tem nenhuma costura. O tamanho dela é L. Eu sempre compro L pra garantir, né? Mas dessa vez ficou largo mesmo. Eu teria comprado um M. Pra ter uma base de comparação, aqui eu uso 40x42 no tamanho de calça, geralmente, porque eu tenho um quadril mais largo, mas a cintura é mais... Eu tô usando mesmo assim, tá? Só na cintura que fica meio larguinha, assim, atrás sobra. Eu achei que ficou sensacional. Se eu estivesse na academia, eu ia falar que ia me usar como peso? Me usar de supino? Não sei. Gata, você malha sempre aqui porque a sua beleza supinou meu coração. Foi bom. Então, no último vídeo eu tinha pedido uma calça verde e aí tinha uma azul. E daí eu escolhi azul. É um tecido canelado e é muito bonito, ela é grossona. O coso dela é bem alto, é muito lindo e a bundinha fica uma gracinha. E o tamanho dela é L, tamanho 40x42. Qual que é o tamanho dela? Você falou já? Acabei de falar. Foi a última coisa que eu falei. Então me deixe. Estou muito animada com a minha compra. Essa calça aqui eu não cheguei a provar ainda. Então vamos ver. Ela tem umas perninhas bem largas, ó, e reta. É uma calça pra ficar bem grande. Eu achei a cor dela linda demais. E o tamanho dela é XL44. É, galera, nem botou aí a calça aqui e já dá pra perceber que ficou um pouquinho largo, assim. Coisa nada, coisa bem pouca. Mas eu quis pegar ela grande mesmo porque eu queria muito que ela ficasse bem larga nas pernas. E geralmente quando eu peço certinho aqui, ela também se ajusta na parte da coxa. Então talvez com ajuste, né? Mas eu gostei do caimento, tipo, segurando aqui atrás. Gosto. Ficou bom. Ficou bom. Vocês acham? Ficou bom. Vira de costa. É. Poderia estar ajustada. Se não for possível, vocês já sabem, né? Estará em breve disponível no Juke, que é o nosso brechão maravilhoso. A gente coloca vários desapegos e várias peças muito legais. E as comprinhas que a gente faz na Shine também, que acabou não servindo, a gente vende lá no Juke. Nessa compra eu resolvi apostar em todos os cardinhos que tinham dentro da Shein. E ela acertou em todos. É impressionante. Eu só tenho jaqueta. Daí, jaqueta é muito pesado pra ficar casualmente, assim, no casual da casualidade. Então eu resolvi pegar uns casaquinhos mais de boas, pra você me convidar pra jantar. Aham. Então o primeiro é esse aqui, ó. Eu achei muito, muito, muito bonito o tecido dele. É maravilhoso. Só que tem um probleminha, porque eu usei duas vezes e alguns fios ficam meio puxadinhos pra fora. Tem que colocar aquela agulha, puxar o fio pra dentro de novo. Mas ele tem esse detalhe aqui, ó. Tem uma etiquetinha aqui, ó. Eu achei muito bonitinho. E nota muito. Esse xadrez é lindo demais. Inclusive, você me empresta? Você vai cuidar. Porque as suas unhas de gatinho vai puxar o fio. Mas eu não tenho mais unha de gatinho. Minhas unhas tão paradinhas, ó. Ele é mais curtinho também, ó. Ele não é tão oversized quanto esse aqui. Tem um bolsinho triangular aqui, ó. É um queijo. Um queijinho. Um queijinho. Mas não é um bolso, na verdade. É só um detalhe. Um enfeite. O tecido dele também é muito bom. Só que eu não sei se eu gostei do meu corpo. Pra ficar melhor em mim, ele tá definitivamente adicionado às minhas coisas. E o meu favorito é esse aqui, cara. Com certeza é esse. Tem bolsinhos. Eu achei que ele é o mais bem feito também. Sim, ele é bem grossão. Um tecido lindo demais. O que que tem no bolso aqui já, ó? Veio de presente uns. Uns marca páginas. Eu tava procurando disso hoje, sabia? Sim, gente. Eu tô muito na vibe de comprar um monte de roupa básica. Porque durante muitos anos eu cometi um erro, que é um clássico na hora de montar um guarda-roupa. Que é só comprar as coisas legais e diferentes e não querer comprar coisas básicas. Ainda não cheguei aonde eu quero chegar no nível do meu guarda-roupa. Porque toda hora que eu vou procurar uma roupa bichinha, eu penso... Eu preciso de mais calça jeans porque... Nunca tenho guarda-roupa. E o legal é que na Shein é muito fácil fazer isso. Porque eles têm vários kits com três, quatro, cinco peças. Elas são todas iguais. Igual armário de cebolinha. Elas só vão mudando a cor. E eu fiz isso várias vezes nesse pedido aqui. Então, meu primeiro kit. São blusinhas de lã. Basiquinhas, ó. Caneladinhas. Muito confortável, bem feita. A gola é uma mais curtinha. Não chega a ser uma gola guluda, mas fica bem elegante. E no meu conjuntinho de três vieram o cinza, o preto e o branco. Agora eu posso olhar meu guarda-roupa e falar... Calça modessa e um blazer e eu vou estar bem vestida. Eu nunca gostei muito de comprar body. Eu tinha muito preconceito. Eu achava que não era uma coisa muito jovem. Mas agora eu adorei. Porque eu não gosto muito de usar as coisas, geralmente, pra fora da calça. Assim, não causa efeito legal. Eu sempre gosto de estar por dentro da calça e tudo. E aí, quando eu comecei a pensar no jeito que eu me vestia, eu queria muito usar a camisa branca e tudo mais. E ficava sobrando tecido. Então, eu comprei vários body nessa compra. E acreditem, é sensacional. Fica muito bem certinho no rosto. Então, eu peguei esse kit de quatro body. De cores neutras também. Esses aqui são todos iguais. Então, eles só mudam a cor também, ó. Golinha pequenininha. Então, veio um preto. Ele bem nude. Azuzinho. Um branquinho. Então, pode-se dizer que parte de cima não falta mais. Mas, como eu sou uma pessoa exagerada, eu ainda peguei mais algumas coisas. Peguei esse peluciadinho aqui. Ele é muito confortável, muito gostoso. E ele é bem princesa. E peguei também mais um kit desse, meus caros e minhas caras. Esse também veio com quatro peças. Só que elas são diferentes. Tanto na cor, quanto no formato. Esse é igualzinho o último kit. Só que um azul mais forte. Esse aqui, meio abacate. Mais normal, né? Esse é bem de bailarina. Também é um body. Gosto. Fica um colo bonito. Esse aqui já tem uma alça mais diferenciada. Como vocês podem ver. E o tamanho desses aqui foi M. Eu sempre abro a lista de tamanhos lá. A tabelinha de tamanhos mesmo. E vou me guiando pra ter menos chance de erro. Essa aqui, peguei pra ir para a academia também. Ela tem um tecido muito lindo, sério. Eu gosto muito de combinar roupa branca e preta. Não sou muito de usar tanta cor. Pelo menos por enquanto. E ela tem um frisadinho aqui que você pode puxar. Regulando a altura do cropped. Se você quer mais pra cima ou mais pra baixo. Oi, chão. Tch, 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 tch. Chique demais. Um tecido muito confortável. Eu amei. Nota 10. E o tamanho é M. Eu te julguei, mas eu também pedi um kit com várias coisas iguais. Que foram shortinhos. Mas por que eu escolho as cores assim claras? E você ainda mostrou a parte que nem tinha. É, por que ela parece? Porque eu não tinha nada mesmo. Aqui, ó. Ele tem o detalhe escrito Arizona. Também é todo bordadinho. Tem um preto, marrom, verdinho e o verde. Shortinho da Ju. Ó, ó. Falando em shortinho, curto, a sua tatuagem. Que tatuagem! Olha aqui, gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. A gente fez tatuagem se completando. Meu Deus, que gay. Ó, o meu tá escrito Just Like Fire, Burning Up The Way. E o dela é Just Like Magic. I'll Be Fine Free. Então, lembra que eu falei pra vocês que o meu primeiro problema quando eu percebi a importância de usar um body foi quando eu quis usar camisas brancas e não pude? Então eu pedi essa camisa aqui. Gente, a gente perdeu as embalagens, né? Porque a gente tirou tudo ali pra ficar mais fácil. Deixou já separado da embalagem. Mas ela veio muito bem embalada. Sério, veio todo num pacotinho, enrolada num papel seda. Coisa, ó. Chique demais. Porque olha essa camisa. Ela tem um tecido maravilhoso, sério, de camisa. Porque eu sempre tenho um problema que elas amassam muito, ficam desengonçadas. E essa aqui, ela parece suave, assim. Ela tem um toque como se tivesse... Sabe... Não, agora eu vou falar um negócio muito burguês, né, cara? Sabe quando você estava comendo escargot no Rio de Janeiro, em Paris? E caiu um pouquinho, assim, na sua camisa? Você teve que ir lá, mandar numa... Numa... Ele parece muito quando você vai nas lojas de lençol, assim, e daí você consegue... Eu gosto, né? Eu fico enfiando a cara, assim, passando o braço nos lençóis. E tem aqueles que eles chamam lençol egípcio, de não sei quantos fios, não sei o que lá. Me lembra muito a textura dessa camisa aqui. É uma coisa, assim, que abraça, realmente, a gente é confortável. É, o motif também, que é uma das marcas que tem dentro da Shein. Eu achei ela muito bonita. É um body, aqui embaixo. Então, ela fica pra dentro da calça. A parte dos botões é escondida por uma segunda camada, aqui embaixo. Então, ele também dá um detalhe legal. E ela tem botõezinhos na manga, que é comprida. E são botõezinhos muito, 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 muito fofos. Eu amei. É muito gostoso vestir essa roupa, sério. Ela abraça, gente. E o melhor de tudo, olha o comprimento dessas mangas. Ficaram absolutamente na medida certa. Eu achei que o tamanho também, na hora que eu peguei ela na mão, ficaria maior do que eu imaginei, mas ficou muito certinho. E aqui, ó. O efeito que ela dá na parte de cebore. Então, eu pego, fecho a calça. E não fica sobrando tecido nenhum aqui pra dentro. Aproveitei. E já provei a calça azul da Ju perfeita. E, gente, sério. Eu acho que eu tenho que pegar pra mim todas essas calças. Porque elas vestem muito bem. Sério, olha isso. Olha até a cintura. Uh, beautiful. E aí, gente, fala sério. Me contrataria ou não me contrataria? Não. Aí, Juliana descobriu um estilo chamado old money. Old money? O que é um old money, Juliana? Um velho dinheiro. Um estilo burguês safado. Burguês safado velho. Burguês safado velho do Pinterest. Só que chovem. Só que chovem. Eles usam, normalmente, calça de alfaiataria com uma camisa meio polo, assim. Mas não uma camisa polo, tipo isso. Tipo isso. Vocês veem, né, gente? A gente vê uma galera se vestindo bem igual a Ju. Porque ela... Eu não sei me vestir muito bem, não. Eu toda pergunto pra ela. Ela me dá uns conselhos ali. E eu vou aprendendo com o tempo. Mas tem todo um embasamento teórico. Uma coisa de pesquisa, né? Um negócio, assim, não é só... Horas passeando no Pinterest. Horas pesquisando. É, uma coisa... Fazendo estudo de mercado. Aí, eu achei essa blusa aqui, que é tipo uma polo. E ela é muito bonita. Ela tem aqui, ó, um zíper na gola. As manguinhas são muito bonitinhas. O tecido dela, olha, dá pra ver. Ele é quadriculadinho. Nota! G, G, G. Grande. Gostosa. Faltou um G daí. Great. E aí, eu queria ser igual a Kim, de comprar um monte de coisa igual. E peguei o mesmo estilo de blusa. Ela é um tecido mais grossinho, mais pesadinho. Tem uma logo aqui escrito, ó. Ha, 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 ha. Essa aqui, eu achei que ela é mais bonita do que a outra. Porque ela é mais curtinha aqui, ó. Então, ela não fica sobrando muito pra fora da calça. Achei bem mais bonita. E eu também pedi essa camiseta aqui, que na foto parecia um oversized com uma gola um pouco menos aberta. Mas o tecido dela é bem bonito. É um canelado. Não sei se dá pra ver, mas é um caneladinho. Achei bonita, achei bonita. Só que isso não é gola. Mas talvez seja porque eu tenho pedido uma XL. Pedi um vestido muito lindo, gente. Muito lindo. Olha esse vestido aqui. Basicão, assim, ó. Daqueles necessários de ter no guarda-roupa. Pretinho. Eu já usei ele por cima de camiseta, assim, ó. Ficou bem bonito. Ficou bem bonito. Pra fazer minha tatuagem. Inclusive, eu fiz uma tatuagem na minha própria perna. Depois eu mostro. E daí eu gravei. Então eu usei esse vestido porque ele também tem uma belíssima fenda aqui do lado. E ele é um tecido bem fluido. A alcinha é amarrável. Então dá pra regular. Aqui atrás tem um elástico e um zíper. Aqui também a parte do bojo. Ele é um pouquinho mais transparente na parte de baixo e menos na parte de cima. Dá pra ver o mamilo, mas não a parte de cima. É, dá pra ver pouco também. É, tudo bem também se dá pra ver, sabe? Gente, libera. Frio mamilos. Frio mamilos, sério. E pra combinar com o meu vestido maravilhoso, eu pedi um coturno, gente. Que eu estou apaixonada. Olha esse solado desse coturno. Ele é super levinho. Dá a impressão que não vai durar, mas eu achei ele bem confortável mesmo. Ele tem um cadarço aqui do lado e um zíper que facilita muito a nossa vida. Ele é maravilhoso. O tamanho dele é 40, tá escrito aqui embaixo. Mas eu pedi 8,5. É o meu número já que eu calço 37 aqui no Brasil. É, grande sapatão. Igual eu apostei no estilo old money e no cardigans eu apostei nas bolsas. Ela tem cada chado de bolsa, meu povo. Gente, olha a pocheta da gata. Olha essa pochete. Muito bonita, muito. Ela tem aqui uma alça. Eu não achei tão bonita essas duas cores. Podia ser só de uma cor só. Aqui dentro tem mais um bolsinho. Bem lindo. Eu gostei do tecido dela. É uma trama grossona. Parece um sofazão. Aí, como se não bastasse a pochete, eu peguei isso. Gente, olha que coisa mais linda. Não, sério. Reparem nessa costura toda retinha. Tem toda razão. As costuras vieram super retinhas. Aqui é o detalhe da amarração do nó. É muito da hora. Vem também uma alça. Mais compridinha. Pra carregar de lado, tipo, uma crossbody. Com certeza virou a minha segunda bolsa favorita. E a cor dela, absolutamente linda. Mas não acabou. Juliana, ela se supera na hora de garimpar belas bolsas incríveis na chai. Gente, essa bolsa aqui. A primeira vez que eu vi ela, eu me apaixonei porque ela parece com uma caixa de som, um amplificador da Marshall. É muito legal. Ela é muito legal. Aqui embaixo ela tem quatro pezinhos. Pra não encostar, né? Nesse mundo mundano. Aqui atrás tem também um bolsinho pra carregar a tralha e chave. Tem dois bolsinhos aqui. E uma parte aqui pra colocar, talvez, sei lá, uma carteira. E também veio uma alça. Mas não é só de peças básicas que Kim é feita. Ela encontrou uma jaqueta muito bonita. Sério, ela é muito bonita. É a minha compra preferida dessa vez aqui. Porque eu já usei ela várias vezes. E ela super atendeu as minhas necessidades. E foi essa jaqueta aqui. Eu fui até no show da Pabllo Vitale, da Glória Groove, com ela. Passei um calor, meu Deus. Que ela esquenta muito. Mas todas as blusas que eu tenho aqui, basicamente, são da Ju. E elas são super compridas. Ou terminam aqui na largura do quadril. E eu queria uma coisa que fosse mais cropped. Que terminasse mais pra cima. Então, ela é mais curtinha, assim. Ela tem um bolsão aqui, ó. Na frente. E um capuz enorme que ele não sai. Ele não é removível. É fixo. É legal também a parte interna dela. Que é toda xadrezinha. Eu pedi ela no tamanho L. Mas ela realmente ficou bem grande. Eu poderia ter pedido um M ou um P tranquilamente. Porque, inclusive, a parte dos meus braços ali, eu tive que dobrar. Porque ela sobra muita jaqueta. Mas eu continuei usando mesmo assim. Falei, não. Ninguém vai saber que não é de propósito. Eu adorei. Usei já bastante. Vou continuar usando muito. Nota 8. Pelo meu erro de comprar um tamanho muito grande. Garota basiquinha aqui. Comprou um look nada básico. Olha esse blazer pink! Nossa, a câmera tá gritando ali. Eu confesso que eu fui um pouco iludida. Porque na foto do anúncio tava essa foto aqui. Eu jurei que vinha com a sainha também. Mas eu não li. O problema é meu, né? E então veio um blazer muito pink. Muito maravilhoso. Que eu já aproveitei e fiz até um ensaio fotográfico incrível. Já virou foto de vários lugares. Que é esse ensaio aqui que a Ju fez. Porque, gente... Ela também é uma fotógrafa incrível. Sério. Ele é maravilhoso. E o melhor de tudo é que ele ficou bom pra mim. E ficou bom pra Ju também. Porque ele tem um caimento reto, sabe? Ele não é acinturado. Ele é bem retinho, ó. Os botões pretos, eu amei. Tem uma ombreirinha aqui pra dar uma sustentação no look. Ele tem o forro todo preto. O tecido é fino. Mas é de qualidade boa. Eu amei. Muito estiloso. Se tivesse um azul dele... Será que tem um azul? Eu acho que sim. Eu vou comprar um azul na próxima, gente. Porque eu estou apaixonada. Eu queria ter, tipo, um de cada cor, assim, no guarda-roupa. Que é maravilhoso. Eu percebi que todas as minhas compras, eu sempre escolho jaquetas muito grandes. Meio... Todas oversides. E eu não tenho nenhuma que fique certinho no corpo. E aí, eu achei essa aqui. Eu achei bonita. É, eu não coloquei ela com nenhum look ainda. Só com roupas aleatórias. Então, com as roupas aleatórias, não gostei muito em mim. Como assim? Ela ficou perfeita em você. Eu achei que no ombro ficou muito certo. No comprimento, ficou muito certo. Ficou quase sob medida, assim. Também poderia ter pedido um tamanho um pouquinho menor. Eu te amo. Mas, eu acertei muito, né? Porque eu não tenho o que falar. Nossa, essa é... Pra mim, era jaqueta universitária. Mas, aparentemente, é Versity Jack. Ela é bem pesada. O tecido é bem grosso. Esse elástico aqui é muito forte. Toda essa parte da frente é costurada. Não é nada colado, igual patches, assim. E atrás, tem o Don't Give a Dance. Esse não te deu coragem nem de usar, né? Não, ainda não tive coragem. É, você tem uma verde, né? Parecida com essa aqui. Tem uma verde, Kimberly. Por isso que eu pedi essa aqui. Porque sempre que eu quero usar verde, alguém está na academia com ela. Gente, mas é que eu me sinto tão chique indo pra academia com aquela verde. Que ela é muito bonita, assim. É verdade. E também pedi uma jaqueta jeans preta. Curtinha também. Essa aqui eu acertei muito no tamanho. Eu escolhi o tamanho dela pela tabela e deu super certo. A manga fica perfeita. Ela é fininha. Ela é muito bonita. Jaqueta preta, básica. Aquela que tem que ter no guarda-roupa, assim. Que dá pra compor muita coisa legal. Então, gente. Chegamos ao nosso quase final aqui. Eu tenho mais uma peça pra mostrar. Eu já tenho mais uma peça pra mostrar. Mas não é qualquer peça. Porque essa pessoa não tem limites. Olha esse sobretudo que eu comprei. Tadã! Gente, gente, gente. Ela é todo peluciado. Ai, meu Deus. Eu vou sair vestida de urso polar por aí. Sério. E no look que tava na foto da Shein, era uma mulher toda de branco, assim, ó. Com esse look inteiro branco. E eu adoro roupa branca. E eu amei. Eu já tenho um preto desse. Quando eu queria sair de ovelha negra. E agora eu tenho a ovelha branquinha. Gente! Olha aí! Eu tô muito feliz. Me perdi e agora já era. Porque estão me achando. Olha ela. Pra finalizar, na mesma altura. Eu também tenho um casaco gigante. Porque eu também não tenho limite. Olha isso aqui. Aqui, ó. Aqui é de corino. Daí é uma cordinha. E isso aqui é de madeira. Tem detalhes nas mangas também. O capuz é gigantesco. Em Curitiba fez uma nevasca essa semana. Eu usei ele quase todos os dias. Só com uma camiseta por baixo. Surpreendentemente, segurou todo o furo de Curitiba. Sim, ele é bem pesado. E o tecido dele é bem gostoso, assim, de abraçar. Eu amo assistir Dorama. E eu sempre falo pra Ju que tem horas que ela se veste parecendo um carinha de Dorama. E eu fico tipo, ai, que coisa mais fofa, meu Doraminha. E com essa compra aqui, ela levou muito a sério o elogio. Porque mais Dorama que isso aqui. Ai, eu gosto de você falar que o pôr de Curitiba é o ombro. Você é muito linda, muito linda. Chegamos no final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito, que tenha valido a pena. Tracemos muitas compras diferentes, achados pra vocês. Os links e ideias de todas as peças estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem acessar e aproveitem o nosso cupom de desconto também pra comprar. São estes aqui. E economizando aí também. Dá joinha se você ainda não deu. Dá agora. Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo. E até o próximo vídeo na semana que vem. Porque toda semana tá tendo vídeo nesse canal. Beijo, tchau!